salve salve geral firmeza manos aqui quem tá falando é o peregrino e eu tô de volta com mais um vídeo e hoje eu vou começar a série finalmente com silent hill de ps1 faz uma cara que eu disse que ia começar essa série embacei 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 nossa mas como eu embacei velho caramba teve até inscrito que me cobrou tá ligado com razão porque eu tinha falado desde a época que eu tava jogando o resident evil 3 do play 1 faz uma cara então hoje finalmente começa a série com silent hill 1 de ps1 na minha opinião o silent hill foi o mais macabro e absurdo que teve até hoje velho então vamos começar e antes para mostrar para vocês que o jogo tá completamente em português e ele tá legendado em português e melhor ainda está dublado em português só não ligue não liguem assim pro nível da dublagem que a dublagem eu confesso que ele tá bem zoado mano mas fora isso tá tudo ok beleza modo normal e vamos fácil normal vamos e vamos e fácil porque eu esqueci como é jogar ele ou para tirar a música aqui e não podemos ficar com essas músicas aí né mas olha só estranho está quieto muito quieto esse lugar parece uma cidade fantasma bom então a gente começa aqui pra procurar nossa filha sharon que se perdeu bora vamos dar uma olhada vamos só dar uma olhada aqui pause não pause não vamos ver que também não tem nada por enquanto temos oito slots para colocar as coisas enfim vamos lá para frente quadrado corre vamos lá passos escutei uns passos vamos lá ver bem macabro esse jogo hein bom galera se você curtiu já deixa seu like hein mano fuzila no like aí para compartilhar ajudar o canal choro olha a dublagem velho choro 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 ei choro pare aí é eu disse que a dublagem tá meio estranha meio tosca meio na tosqueira mas tá valendo né melhor do que ficar lendo no texto e não entendendo nada e como eu disse então galera se você curtiu o vídeo já fuzila no like aí para ajudar no canal beleza se você é novo se inscreve só se você curtiu o canal e é um detalhe bem específico que é gratuito né mano pra assinar o canal é gratuito não custa nada então não tem posto também então é só entrar para clicar no botãozinho se inscrever e ativar o sininho beleza vídeos todos os dias olha só que cabuloso macabrão e agora começa a parte bem tenebrosa macabra da dessa parte do jogo e aí vídeos todos os dias então entra aí tem vídeo todo dia para vocês beleza só vídeo top tranquilo me siga nas redes sociais estão todas elas na descrição e compartilhem com seus amigos beleza olha aí agora isso é estranho está escurecendo melhor que nada né eu acho quando eu joguei pela primeira vez esse jogo eu confesso que não fazia muito sentido para mim esse monte de corredor essa cadeira de rodas aqui só que eu como eu era criança então eu já deixei aquela coisa na cabeça né de que filme de terror tem hora que não tem muito nexo não tem muito sentido né isso assustava pra caramba velho isso assustava demais esse jogo esse jogo ele era o pesadelo das crianças na época é sério mesmo na moral esse jogo era esse jogo era a era realmente o mais macabro possível né dublagem e agora começa a vir esses bichinhos aqui que eu chamo de nenenzinho sai daqui sai daqui caramba não tem como né tem que morrer não tem que fazer olha lá não tem muito o que fazer ele morre mesmo e agora a gente acorda aqui oh meu deus onde estou eu disse eu disse galera muito estranha a dublagem do jogo eu estou sonhando como você se sente? como se fosse atropelado pelo caminhão mas estou bem eu acho que bom você é da redondeza? por que você não me conta o que aconteceu? eu não sei de nada sou um turista eu vim aqui para umas férias eu só cheguei aqui eu não sei o que aconteceu eu gostaria de saber aham você viu uma menina? fez sete anos mês passado cabelo preto minha filha não a única pessoa que vi nessa cidade foi você onde está todo mundo? eu lhe diria se soubesse acredite mas o que eu posso contar é que algo estranho está acontecendo sem dúvida isso é tudo que sei é sério? ava fdp fdp harry 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 manson civil bennett sou oficial da patrulha da força especial os telefones e os rádios não funcionam vou voltar para chamar reforços fdp espere onde você pensa que vai? minha filha é tudo para mim não é perigoso lá fora Cheryl é minha filha é sério? eu não posso deixá-la sozinha lá fora você tem uma arma? ahem humm não então pegue esta não deixe de usá-la agora escute eis que surge uma arma antes de apertar o gatilho vejam quem está atirando e não atire a não ser que precise e não me acerte por engano sim obrigado fdp você faz bem se ficar por perto eu estarei com a ajuda de volta assim que puder bom essa conversa relativamente longa e curta ao mesmo tempo com a nossa amiga policial que a gente conheceu né deu para perceber então a situação que a gente se encontra já deu para notar que realmente o bagulho ficou louco aqui tem uma faca para a gente pegar aqui tem uma faca para a gente pegar e tem um ink ribble né ink ribble não não sei o que lá é isso ai faz mó cara é o health drink isso health drink uma lanterna para a gente a gente precisa também do mapa agora a gente vem aqui e salva o game salvando e está salvo aqui então beleza no café tranquilidade galera vamos nessa que a gente precisa ir atrás da Cheryl Cheryl não né Cheryl o rádio o rádio está ligado não seu fbp a 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 beleza então vamos ver agora se é essa casa aqui que a gente tem que entrar essa aqui mesmo beleza o que que é isso aqui opa medicamento muito bem não dá pra abrir não dá pra abrir beleza aqui é um negócio pra salvar nada útil vamos ver isso aqui não isso aqui é munição certo muito bom munição que vai ser muito importante pra gente né bom acho que não tem nada pra cá vamos ver pra cá agora na cozinha opa tem um um health drink aqui o que é muito importante olha olha aí esse aqui é o mapa deixa eu ver aqui a levin e tá mostrando que a gente tá na levin tá vendo a gente tá na levin street a gente tem que passar a beckman e chegar aqui no meio do quarteirão entre a beckman e a Elroy e a Elroy quer dizer Elroy Elroy é o cacete a Elroy tem alguma coisa aqui que a gente ainda não sabe e aqui no quarteirão da Finney tem uma chave como para eclipse para eclipse é isso? bom eu não tenho certeza copiado para o mapa vamos ver de novo alguma coisa está escrito no mapa pendurado na parede é óbvio né muito óbvio isso tem nada ali então a gente vai salvar o jogo agora beleza e eu vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês curtam e estejam curtindo o primeiro episódio da série do Silent Hill 1 de PS1 então se você curtiu fuzila nesse like aí e compartilha com os amigos nas redes sociais para ajudar o canal beleza é muito importante a sua ajuda combinado? se você é novo gostou do conteúdo então não perde mais tempo aí assina o canal aí é só clicar no sininho escrito inscrever-se é gratuito a assinatura é gratuita e você pode também clicar no sininho aí para não perder as notificações que é os vídeos novos do canal beleza? entra aí que só tem vídeo top e um detalhe também é que tem vídeo todo dia beleza galera? então é isso aí manos eu fico por aqui aquele salvão geral e é nóis fui!